Bom dia, pessoal. Estamos aqui entrando aqui no Balneário Láquabianca. Temos aqui conhecer. Esse Balneário aqui, ele fica aí na cidade de Benevides, aqui no Pará. É pertinho de Belém do Pará. Primeira cidade depois que sai de Belém é Benevides. Aí você entra para a esquerda, aí poucos quilômetros você já está aqui. Esse Balneário lindo. Viemos conhecer aqui, parece que hoje não funciona, mas nós vamos mostrar a vocês aqui como é aqui dentro desse Balneário e depois nós vamos partir para outro Balneário. Balneário Láquabianca. A CIDADE NO BRASIL Nós estamos aqui, literalmente, dentro da floresta amazônica. Aqui é lindo. Olha aí, pessoal, as belezas aqui do Brasil. É muito lindo. O nosso Brasil, o nosso país, é um espetáculo de belezas naturais. É muito bonito. Precisamos sair mais, precisamos visitar esse lugar, precisamos viajar mais para desfrutar de toda a beleza natural que o nosso país tão grande nos proporciona. Isso aqui é muito lindo, muito lindo mesmo. Queria que vocês estivessem aqui. Mas vocês estão aqui, através desse vídeo, estão passeando aqui comigo e eu fico muito feliz. Vou mostrar tudinho para vocês. Vamos lá, pessoal. Fazer esse passeio maravilhoso. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto